Salve, salve amigos do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu me chamo DJ Cleverson e neste vídeo vou mostrar para vocês um passo a passo de como você está fazendo o streaming ou então a gravação do seu Playstation. Isso mesmo galera, diretamente do seu notebook, vou mostrar o passo a passo de como você fazer a gravação, você vai estar precisando de uma placa de captura, tá certo? Para você estar puxando o cabo HDMI diretamente do seu Play 5 para o seu notebook. Então eu estou aqui com o nosso notebook aqui na sala meus amigos e eu vou fazer uma gameplay para vocês aqui diretamente do UBS Studio meus amigos, é isso aí. E agora vou mostrar para vocês que o nosso Play 5 está conectado aqui na nossa TV da sala, tá certo? Então eu quero fazer o stream diretamente galera, do meu notebook, eu quero gravar a tela aqui ó, olha lá, como você pode ver ó, já está aqui ó, eu vou puxar o cabo HDMI e eu vou puxar o sinal para cá galera, entendeu? Então fica comigo neste vídeo tutorial que eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como fazer esta ligação, tá certo? Então se você gosta deste tipo de conteúdo, já sabe, deixa aquele like, se inscreva no canal para receber mais dicas como essa. Vamos para o nosso tutorial? Então é isso aí meus amigos, como você pode ver ó, está conectado aqui o nosso Play 5 na sala, tá bom? Aqui na nossa Smart TV, olha aí. E eu vou puxar esse sinal diretamente para o meu notebook galera, é isso aí ó, você vai precisar desta placa de captura, tá certo? Olha aí ó, é uma plaquinha de vídeo que vai converter o sinal HDMI e aí sim você vai conseguir fazer o streaming. Lembrando que também eu vou colocar aqui o Chrome aqui, vou deixar programadinho para você fazer a sua live, você também vai precisar de uma webcam e você vai fazer o streaming aqui bem tranquilo meus amigos, olha que bacana. Então eu vou ficar aqui ó, como você pode ver ó, olha aí meus amigos, eu vou ficar nesta posição aqui ó, eu também tenho este Chrome aqui que eu vou colocar na cadeira e eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como é bem simples, eu vou estar utilizando este microfone também, tá certo? Todos os links vão estar na descrição do vídeo meus amigos, bem legal, tá certo? Então eu já vou puxar aqui o nosso HDMI para cá, tá bom? Ele já reconhece, então eu vou só puxar o HDMI do nosso videogame, está ligado aqui, vou tirar o HDMI aqui ó. Da TV, pronto. E esse HDMI aqui ó, como você pode ver, eu vou colocar ele no lugar. Ó, tirei o HDMI aqui ó, tá bom? Da TV e agora sim, vou colocar o HDMI aqui ó. No nosso Play 5, pronto. Agora eu volto para cá, desconectou da nossa TV, agora vamos aqui e automaticamente, olha aí, o jogo já foi reconhecido aqui no nosso OBS, tá certo? Deixa eu abrir aqui e mostrar para vocês, olha aí, já foi reconhecido. Tem áudio também, tá bom? Ela reconhece o áudio, tudo certinho. Então tomo com o controle aqui do nosso Play também, que eu já peguei, tá certo? Ó, puxando aqui para o lado ó, já está funcionando. Quando eu colocar no jogo, perceba aqui, ele vai subir o volume ali do jogo ó, olha lá, ele já está entrando ali o volume, ele já está funcionando, tá certo? Então agora, eu vou parar de gravar aqui do celular e já vou colocar o meu microfone espetado aqui também para pegar o áudio da Gameplay. Agora eu vou continuar aqui ó, mostrando para vocês que eu vou configurar o meu webcam, você pode ver que a webcam já também está conectada aqui ó, a Logitech C920, tá bom? Já está conectada, já fiz as configurações aqui no nosso OBS, então agora só falta colocar o Chroma Key aqui e ficar bem legal ali no cantinho DJ, ó, tá vendo? Nós estamos ali ó, beleza? Show de bola, né? Ó, o jogo já está aqui ó, o cara não precisa fazer nenhuma configuração, só tem uma plaquinha de captura dessa daqui ó, que você consegue fazer esta gravação, tá bom? De tela, você pode streamar no seu YouTube, bem tranquilo, ou então gravar mesmo a Gameplay e depois jogar para as suas plataformas aí como o YouTube, Twitch, essas paradas ali de aí, beleza? Acompanha mais um pouquinho o vídeo aí. Agora meus amigos, a próxima etapa é colocar este fundo verde aí, para nós estar colocando a nossa webcam aí bem bacana, tá bom? Olha aí como você pode ver, colocando o fundo verde aí ó, então eu vou recortar ali bem bacana a nossa webcam, como você pode ver, eu já direcionei, muito legal, então já coloquei aqui ó, show de bola. Vocês vão ver aí depois a Gameplay, como é que vai ficar bem bacana, tá certo? Tô mostrando para vocês aí que é o OBS, tá certo? Então galera, olha como é que tá ficando rapaziada, bem legal ó, tá vendo ó, já tirei aqui, coloquei o Chroma aqui ó, a camerazinha aqui, tá certo? Bem bacana, olha nós ali ó, vou fazer a Gameplay daqui, tá certo? Olha que bacana, tô com o controle aqui também. Tá ficando assim ó, já tirei ali no Chroma aqui, bem legal, show de bola galera. Então galera, olha como é que ficou bem legal aqui, então eu vou iniciar uma Gameplay bem bacana aqui, como você pode ver, estamos aqui no cantinho, já configurei o OBS ó, como você pode ver a webcam também está bem legal. Então também já estou aqui mostrando para vocês aí a gravação do Playstation, para ser o 3, o 4, o 5, o Xbox também, você vai fazer a mesma configuração aí com a plaquinha de captura. Eu também tô com o microfonezinho de lapela aqui conectado para ficar bem legal, o áudio também está conectado aqui no nosso notebook e eu configurei aqui com vocês e mostrei para vocês aqui o microfone também separado, tá certo? O microfone está gravado direto aqui no nosso OBS, eu fiz a configuração de áudio no OBS, tá bom? E o controle do nosso Play 5 está aqui, tá bom? O nosso DualSense, olha aí que bacana galera, beleza? Então dá para fazer uma Gameplay bem bacana aqui, como você pode ver ó, estamos aqui com o Play 5, de boa. Estou aqui mexendo aqui ó, como você pode ver ó, olha aí que legal ó, tá vendo? Então se eu quiser iniciar uma Gameplay, eu só clicar aqui e começar a jogar, só clica aqui meus amigos, olha aí que legal, fica muito bacana, muito legal. A imagem eu estou gravando a 1080, tá bom? A 60 quadros por segundo, a configuração que eu deixei aí. Então como você pode ver, dá para fazer uma gravação bem bacana, coloquei também uma luz aqui, um cenáriozinho bem bacana aqui na sala, como você viu. Então para você ver a qualidade de imagem ó, fica muito bacana, muito legal meus amigos. Então agora eu vou abrir aqui essa Gameplay e vou mostrar para vocês aqui no One Chart de 4, beleza meus amigos? Então clicar aqui no botãozinho, iniciar história, muito bacana esse jogo, tá certo? Muito legal mesmo. Posso selecionar os capítulos aqui ó, como você pode ver eu já fechei esse jogo aqui, muito legal. Vou mostrar para vocês as fases ó, tá vendo que legal? Fase aqui bem bacana esse jogo, tá bom? Então eu vou só abrir aqui o prólogo mesmo para vocês verem ó, olha que legal. Vamos aqui ó, leve só, moderado aqui para a gente começar um joguinho aqui bem bacana, tá bom? Já sabe meus amigos, já vai deixando aquele like, que é muito importante para o nosso canal, tá bom? Então vamos gravar aqui ó, novo dado, ele vai salvar aqui para a gente ó, como você pode ver. O áudio está saindo tudo certinho aí no nosso Playstation, está mandando o áudio de boa, tá bom? Então eu estou mostrando para vocês, eu também estou com o ventilador ligado aqui galera. Mas é isso aí meus amigos, olha aí que bacana a imagem, fica muito legal. Eu abaixei um pouquinho o áudio, mas você vê que é bacana. Coloquei a legenda também. Você deve estar cansado de ser bom, eu estou cansada. E agora tem que ficar aqui no fim de semana em vez de ir para o retiro com os outros. Não me importa. É, e esse é justamente o problema. Eu não entendo porque só eu fui punido. Porque você começou a briga. Ele não queria devolver o meu livro. Eu não irei deixar os livros no seu quarto. Se alguém tem culpa, eu vou fazer. Mas não é por isso que ele podia tomar de mim. Mas não é por isso que você podia começar a brigar, não é? Mas não era só pelo livro. Pelo que então? Nada. Eu vou guardar para confessor. Por mais que eu tente, você insiste em ir pelo mesmo caminho triste do seu irmão. Que desperdício. Nathan Drake. Vamos que vamos, Nathan. Vou fazer esse primeiro capítulo aqui e mostrar para vocês essa gameplayzinha, tá bom, meus amigos? Então, acompanha aí. Se você quiser que eu continue fazendo as gravações aí, dessa série aí, fala comigo que eu coloco aí no canal, tá bom, meus amigos? Vamos lá. Olha aí, a tentação da aventura. Vamos lá, DJ, vamos começar. Está vendo? Vamos lá, DJ, vamos lá. Esqueci, escorrega aí. Como é que está a imagem aí, está legal? A resolução também, a voz do DJ. Amém. Não estava pegando. Acontece, acontece. Amém. Foi mal, galera. Você precisa ficar mais esperto. Não faço o que eu digo, não o que eu faço. Aqui. Vai ficar gripado. Certo. Então, o que você está fazendo aqui? Se as freiras pegarem você e chamam a polícia... Eu te trouxe uma coisa e não dava para esperar o Natal. O que? Está lá fora. Não era para não se meter em confusão? Essa é uma exceção. Vamos lá, galera. Vamos lá. Me ajuda aqui. Pois é. Esse lugar tá meio vazio Cadê todo mundo? Aqui é o prólogozinho Cara, um joguinho de parkour Muito legal, cara Joguinho de parkour Cada vez que tu joga mais Legal fica Muito Tá prendendo ainda O Nathan Mas vamos que vamos Já ficou bem legal O cenáriozinho Olha aí como é que dá pra ver a imagem Fica bem legal, galera Pra você que tá iniciando aí Esse tutorialzinho aí É bem fácil Isso é bom, hein? Show de bola Umas vezes Aqui Vem Sua mesa Bora Com o game Pode ir E aí Eu sempre sei que... Vamos lá então, agora vamos voltar e vamos jogar de novo, hein? Te peguei, tá vendo, muito bacana, muito legal, hein galera, show de bola, né? Muito bacana, muito legal. As honras. Não consigo pular tão alto. É pequenininho ainda. Vamos para cá, vamos parar para a ponta, Nathan, eu não vou pensar. Vamos que vamos, DJ. Vamos lá, continuando. Vem comigo. Sério? 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 É? Sério? Eu vou atrás de você. Ok. Ok. Muito bacana. Agora sim. Saímos. Certo. Olha isso. Hã? Uou, você tem uma duzentos e cilindros? Duzentos e cilindros? O que tá falando? Quinta cilindrada. Muito legal. Duzentos e cilindrados. Fala sério. É. De onde você roubou? Uou. Isso é golpe baixo. Olha, é que agora eu sou um outro homem. Comprei com o meu dinheiro. Aqui. Vem. Sabe aí. O quê? Você só vem com essas coisas quando tá escondendo algum lance. Você é esperto demais pro meu gosto, mas quer saber? Tá bom. Eu peguei esse trabalho. Trabalho, mano. Isso aí. Vou ter que sair da cidade um tempo. Quanto tempo? Tipo um ano. No máximo. E eu volto antes de você se dar conta, beleza? Vai me abandonar. Ah, qual é? Deixa de ser dramático. Então não foi o suficiente me deixar naquele lugar? Como pode fazer isso comigo, senhor? Pera aí. Tô fazendo por você. O dinheiro vai ser pra nós dois. Ele não... Ele não quer ficar no orfanato. Opa! Bom... Sabe, a moto não era a única surpresa. E tá na hora de revelar a próxima. O quê? Achei as coisas da mãe. Tudo que o pai vendeu, rastrei o comprador. Você tá dizendo só pra eu me sentir melhor? Não. Juro por Deus. Onde? No outro lado da cidade. Que tal a gente ir lá e pegar de volta? Quer dizer roubar? É... não é roubo se as coisas eram nossas. Eu acho que a polícia não ia concordar com isso. É só não nos pegarem. Vamos nessa? Vamos lá. Vamos lá então. Agora começa. Essa história é muito legal, cara. Isso vai estar mais fácil do que eu esperava, hein? Eu sei o que tenho que fazer melhor que isso, cara. Acabemos com isso. Vamos lá. Cuadrado. Esse gringo sabe pelear, hein? Vem lá. Vem lá. Vem lá. Cuadrado. Não deixe que este tipo te ganhe, Gustavo. Vem lá. Vem lá. A ver como tu sai de esta, cara. Ei, tuve! Mata-te, cara! Que tal é isto? Ah, chua! Larga! Láremelo! Só não vai dar-se! Lucha como um homem! Ale! Seu outro! E o seu pichu! Toma isto, pendejo! Tu lo empezaste, per... Lucha-te, pendejo! Vuelve! Derríbalo! Isto é por vengarte con vosotros. Agora sí, pendejo. Te vas a arrepentir. Rompene a cara! Vuelve! Mierda! Te voy a matar, come mierda! Puedes hacerlo! Te voy a cerrar la bocota, gringo! Sai fora! Já basta! Tá bom! Minha vez! Há? Que merda! Já basta, idiotas! Meterman! É, a gente não estava brigando. Não é, Baxin? Eu ia matar? Me ligam com a merda! Aí! Me liga quando você ficar do meu tamanho! Põe lá, mano! Culo! Solitária! Calha-lo! Você está esperando aqui, eh? Abre! Muito bacana! Muito legal! Eu vou ter que passar aqui! Hã? E cadê o banheiro? Tá na sua frente! Pode deixar! Solitária! Pois é! É bom que ele dorme, né? Dorme o tempo todo! Joguinho top, mano! Se você puder, tem oportunidade de jogar! Pode jogar, cara! Show de bola esse jogo! Esse game, cara! O Uncharted 4, cara! Muito bacana! Estou levantando! Estou levantando! Estou levantando! Estava tendo um sonho ótimo! Pois é! Tá bom! Calma! Ah! Tá bom! Vamos acompanhar! Ah! 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 Tá bom! Calma-te! Vamos lá! Vamos acompanhar! Então é isso aí, meus amigos! Hoje eu trouxe mais uma dica bacana pro nosso canal! Hoje eu mostrei pra vocês como você está fazendo a gravação! É isso aí do seu conteúdo aí do seu Playstation ou então do seu Xbox, tá certo, meus amigos? Diretamente do seu notebook! Fazer uma gravação bem bacana com a tela aí, com uma webcam, com o microfone, tá certo? E fica bem legal, meus amigos! Então eu mostrei pra vocês aí o passo a passo dessa gravação de gameplay aí! E fiz também a primeira parte aí do Uncharted 4! Galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje! Se você gostou, já sabe! Deixa aquele like! Se inscreva no canal! Pra receber mais dicas como essa! Se você quiser a parte 2 desse game, eu continuo aí a série aí do Uncharted 4 aí até nós zerar esse game, tá certo? Então, até o próximo! Tchau pessoal! Tchau pessoal! Tchau!